Nós estamos querendo trazer esse recado para o mundo Que nós, povos indígenas, juntos, organizados, mobilizados Estamos hoje fortalecendo uma só voz Esse grito para ecoar por todo mundo Nesse momento, já são mais de 60 pontos de mobilização em todo o Brasil Isso para nós é uma demonstração que a gente está vigilante Que a gente está atento Já são mais de 9 países pelo mundo afora Que estão prestando solidariedade aos povos indígenas do Brasil Hoje, 31 de janeiro, nós estamos encerrando o janeiro Mas não estamos encerrando a nossa luta Não estamos encerrando a nossa mobilização Hoje foi apenas o primeiro levante indígena de 2019 O primeiro levante de muitos que nós vamos ter que travar Durante esses quatro anos de desgoverno De desgoverno que está aí querendo atacar Não só os nossos direitos, mas as nossas vidas Então nós estamos aqui hoje para dizer que nós não vamos aceitar Essa transferência da FUNAI do Ministério da Justiça Para o Ministério dos Direitos Humanos da Mulher E de que mais, gente? Da Damares, né? Porque é o Ministério dela Ela está colocando ali, defendendo a pauta dela A gente não vai aceitar de forma alguma a FUNAI Nesse Ministério aí que quer impor Impor o que é de direito indígena Apenas pela via moral e religiosa Não vamos aceitar também a transferência da pasta Da demarcação das terras indígenas Da FUNAI para o Ministério do Agronegócio Porque isso é uma demonstração clara De inviabilizar toda e qualquer demarcação de terras indígenas Estamos lutando também contra a flexibilização Do licenciamento ambiental O desmonte da política ambiental Está totalmente como pauta prioritária deste desgoverno E agora, gente, agora, ontem e hoje Nós tivemos aí o anúncio de mais uma bomba Que é a municipalização da saúde indígena E hoje o Ministro da Justiça Se manifestou no Conselho Nacional de Saúde E ele disse que ele não tem medo de movimento indígena Então nós precisamos dar uma resposta à altura Para essa afirmação dele Vamos mostrar que nós é que não temos medo de fascista Nós é que não temos medo De pessoas que estão aí para defender apenas os seus interesses Principalmente ele que esteve no momento de ataque Que teve morte comprovada lá em Mato Grosso do Sul Ele esteve junto naquele conflito Então nós estamos hoje, o Brasil inteiro, mobilizado para dizer que nós estamos atentos Estamos vigilantes e não vamos recuar São 519 anos de muita luta e resistência E se a gente está aqui até hoje É porque a gente resistiu e persistiu E não é agora que a gente vai dar um passo atrás Não é agora que a gente vai correr Agora é a hora da gente dizer Acima do medo, a coragem E nós estamos aqui em frente ao mapa para dizer isso Nós não vamos recuar Vamos estar juntos Vamos lutar Demarcação? Já! Demarcação? Já! Demarcação? Já! 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 Já!